bom então aí pessoal resultado da caçada aí ó deu uma galinha d'água seis paturi e uma pata a parabena tá ali dentro da bolsa a caçada foi top hoje não sei se a câmera gravou alguma coisa tiver gravada bota aí pra vocês o alô pessoal bota abraço aí de novo se o caçador 5.5 é nóis